A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Muitas vezes nós também fazemos perguntas sobre o que é mais importante Podemos até ser levados a considerar uma coisa maior do que a outra E a desprezar algum mandamento, a relaxar a nossa consciência E aqui é necessário ter uma grande vigilância Uma imensa atenção uns com os outros Para nós não entrarmos, vamos usar essa expressão, nessa fria De desprezar qualquer que seja dos mandamentos Qual é o fundamento? Amar a Deus sobre todas as coisas Voltarmos para o Senhor Ele é o único Senhor Se nós pensarmos uma coisa é como a raiz da árvore Agora quanto mais profunda essa árvore A sua raiz Mais nós poderemos ter tronco Galhos, flores, frutos E nós os teremos no amor ao próximo Quando manifestarmos que amamos a Deus Amando fervorosamente, seriamente o nosso próximo Este é o desafio que nosso Senhor nos apresenta no dia de hoje Saibamos responder a Ele com retidão Com seriedade, com dignidade É palavra de vida eterna Amando fervorosamente, seriamente o nosso Senhor 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 Amando fervorosamente, seriamente o nosso Senhor